Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O bem-sucedido ator Alia Libraim continua ocupando a pauta da revista como um nome que tem sido citado com frequência nos últimos tempos. Alia Libraim chama a atenção tanto por sua vida pessoal quanto por seus sucessos profissionais. No entanto, Alia Libraim, que recentemente se destacou com sua crise de amizade, não perdoou a traição de seu melhor amigo. Segundo o círculo próximo do ator, o desentendimento entre Alia Libraim e seu amigo anónimo, que mantém uma amizade próxima há muitos anos, causou grande repercussão no mundo das revistas. Essa tensão entre os dois repercutiu muito nas redes sociais também e despertou muita curiosidade entre os fãs. A decisão de Alia Libraim de não perdoar também foi tema de discussão na comunidade da revista. Embora alguns achassem que a decisão do ator era justificada, outros expressaram esperança de uma abordagem mais humana. No entanto, a atitude de Alia Libraim revelou mais uma vez quão fortes são o seu caráter e os seus princípios. Comentários feitos especialmente nas plataformas de mídia social mostram que Alia Libraim conta com o apoio de seus fãs. Esta sua atitude determinada lembra mais uma vez a importância da lealdade e da amizade? Ao mesmo tempo, sublinha também o compromisso de Alia Libraim com os seus próprios valores. O impacto desta situação na carreira de Alia Libraim é também motivo de curiosidade. Porém, isso não parece ter empatado a vida profissional do ator até ao momento. Alia Libraim parece decidido a superar esta provação concentrando-se no seu trabalho e mantendo uma postura firme. Como resultado, o fracasso de Alia Libraim em perdoar a traição de seu melhor amigo causou grande repercussão no mundo das revistas. Porém, essa atitude determinada do ator revelou mais uma vez o quão sólidos são seu caráter e seus princípios. Tchau.